Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter e nesse vídeo eu vou fazer uma experiência galera. Muitos de vocês já me viram aqui no meu canal abrindo LOL Fizz, que são essas bolinhas aqui de LOL surpresa que precisam de água para serem abertas. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer uma experiência que talvez não dê muito certo. Eu vou abrir 5 bolinhas LOL Fizz ao mesmo tempo. Sim galera, eu vou descascar cada uma dessas bolinhas, vou tirar aqui a tatuagem, tudo que vem nela e vou colocar as 5 ao mesmo tempo dentro desse recipiente aqui cheio de água. O que será que vai acontecer galera? Será que vai borbulhar, vai transbordar, vai molhar tudo? Vai explodir? Não né, não é mentos com Coca-Cola, é apenas LOL Charm Fizz. Mas vai saber, eu nunca fiz isso, você já fez isso em casa? 5 LOL Charm Fizz ao mesmo tempo? Vamos descobrir, porque agora vocês vão fazer aqui comigo né. Bom, estou aqui com uma tesoura que eu possa precisar né, para tirar essas embalagens, a toalhinha, a Big LOL Surprise que eu já abri aqui no canal e aos poucos estou abrindo as LOLzinhas de dentro, que é essa Big LOL aqui e também com as 5 LOL Charm Fizz. Aqui tem uma, aqui tem duas, três, quatro e cinco. Elas vêm nessa parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês, olha só que bonitinho galera, nesse suporte aqui onde fica as bolinhas, bem bonitinho. E agora vamos começar essa experiência. Galera, eu estou muito ansioso, estou até com medo que sei lá, que derrame tudo, que mole tudo, mas acho que vai ser super legal essa experiência. Bom, estou aqui com o recipiente e vamos começar com essa daqui. Galera, vamos começar com essa daqui. Hum, tem um número? Tem diferença uma da outra? Não, está escrito Three Surprises, mas é porque são três surpresinhas que vêm. Elas não tem número mesmo. Então eu vou começar com essa daqui, descascando a primeira camada dessas bolinhas aqui. São super fáceis de descascar né, porque elas são tão pequenininhas, olha só o tamanho disso. Bom, vou ir tirando isso daqui para não ficar cheio de papel. Ah, olha só que utilidade, vou deixar tudo aqui dentro. Bom, vamos abrir aqui a próxima camada. Nessa camada sai alguma coisa? Hum, não saiu nada. Eu acho que tudo vai sair na próxima. Vamos ver se estou abrindo aqui o próximo zíper. De que cor será que é essa bolinha hein galera? Será que vocês conseguem adivinhar? Essa bolinha não é de plástico, ela é de um material que vai desmanchar na água né? De que cor será que ela é? Será que vocês vão adivinhar hein galera? Eu acho que eu já sei que cor ela é. Deixa eu tirar aqui agora. Tem um durex. Nossa, se toda bolinha dessa tiver esse durex aqui, vou demorar um mês para fazer esse vídeo. Pronto! O que é isso? Glam X Spray. Ah tá, eu acho que a surpresinha que vai sair de dentro dessa bolinha aqui é tipo um gel de cabelo tá? Porque vem com esse adesivinho aqui que é para colar na surpresinha. Ou não né? Às vezes eu não colo. Bom, então já veio com essa surpresinha. Primeira surpresa galera! Uhul! Já vimos a primeira surpresa. Vem também com essa tatuagem. Uma tatuagem. Nossa, parece a Frank de Monster High. Olha só. Não parece uma coisa da Frank? Vem tipo um raio assim, bem estiloso. Segunda surpresinha. E agora a terceira, o que é? A bolinha. Claro né? A bolinha aqui dentro vai ter um Charme Fizz. Nossa! Virei minha unha. É difícil de abrir isso daqui, sabia? É difícil. Quem já abriu aí pode concordar comigo. Porque é bem difícil de abrir. Deixa eu tirar agora isso daqui. Ia ser bom se desse... Nossa gente! Difícil mesmo. Pronto. Acho que agora eu consegui. Ia ser bom se tivesse também um zíper nessa parte. Galera, faz uma sujeira. Começa a experiência já fazendo essa sujeira na mesa, né? Mas a experiência normalmente faz alguma sujeira, né? Então deixa eu abrir aqui a embalagem. Nossa, que bonitinha gente! Bem que eu estava pensando mesmo. Sabe que eu pensei que ela fosse ser de duas cores? Que ela seria de duas cores. E não é que eu acertei? Ela é realmente de duas cores. Deixa eu tirar essa papelada daqui. Olha só. Na parte de cima ela é azul claro. Está escrito LOL. E aqui na parte de baixo ela é rosa. Uma bolinha meio a meio. Vocês imaginam a cor que vai ficar essa água quando eu jogar as cinco bolinhas ao mesmo tempo? Vai ser bem legal. E sim, será ao mesmo tempo. Não vou jogar uma por uma, né? Tem que ser ao mesmo tempo para ser mais legal. Então vamos agora para a próxima. Vou tentar acelerar aqui, né? Para esse vídeo não ter um mês de duração. Pronto. Já tirei a primeira camada. É, não vem nada mesmo nessa primeira camada. Vem tudo a partir da segunda. Então deixa eu tirar aqui agora a próxima. Para podermos ver o adesivo. E também a tatuagem. Pronto. Já tirei aqui a próxima. Galera, essa bolinha é de outra cor. Realmente vai ficar bem colorido. A nossa mágica aqui. Na verdade, a nossa experiência, né? Vamos ver, vamos ver. Agora estou tirando aquele adesivinho. Aquele durex. Aquela fita adesiva que eu falei para vocês que ia ser demorado. Consegui. Uhul. Estou ficando melhor nisso. Essa daqui é uma meia pizza. Está escrito... É, está escrito cole isso no seu charm. Galera, para mim parece uma pizza. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Porque é muito pequenininho, né? Parece alguma coisa de recheio da pizza. Eu não sei. E a nossa, que fofinha. A tatuagem, na verdade, eu já tenho até uma tatuagem parecida com essa. Mas eu acho que não é igual. É parecida. Olha que bonitinha essa tatuagem, galera. É um cachorrinho. Um cachorrinho. Nossa, eu acho que eu vou colocar essas tatuagens nas LOLs. Nossa, será que é uma boa ideia fazer uma sessão de tatuagem para as LOLs? Eu acho que pode ser uma boa ideia para vídeo, hein? Escrevam aqui embaixo se vocês gostariam de ver um vídeo com uma sessão de tatuagem nas LOLs surpresas. Não sei se pega. Eu acho que pega, né? A tatuagem nela. Não sei. Depois eu vou testar. Bom, estou abrindo. Essa daqui é de uma cor só. E o legal é que é de uma cor e é uma cor diferente dessa daqui. Então vai ficar bem colorida, realmente. Gente, ela é verde. Olha, também está escrito LOL. E ela é verde. E essa daqui está bem farelenta. Está esfarelando tudo. Está ficando já uma bagunça. Então vamos para a próxima. E fica um pouco de farelo na minha mão. Fica difícil de abrir depois. Vamos para a próxima. Já é a terceira. Nossa, eu estou muito ansioso. E aí, galera? O que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar as cinco bolinhas LOL aqui dentro, hein? As cinco Charmy Fizz. Será que vai borbulhar? Será que vai sair assim, ó, para cima? Tomara que não, né? Apesar de que eu sei que vocês iam adorar que isso acontecesse. Tomara que não. Bom, deixa eu abrir aqui a próxima camada. Está difícil. Pronto. Tirei. E agora eu vou abrir os adesivinhos e a tatuagem. O adesivo e a tatuagem. Nossa, o cestinho aqui e o papeizinho está ficando lotado já. Vamos agora tirar esse daqui. Pronto. Eu tirei a fitinha. Ih, o adesivo é igual. Será que vai ser repetido? Olha só, o adesivo é igual. Parece uma meia pizza. Hum, estou bem ansioso para saber do que vai ser dessa bolinha, né? Porque eu acho que o adesivinho tem tudo a ver com o Charmy. Uou, olha só, galera. Que legal a tatuagem. A tatuagem. A tatuagem é um diamante. Que maneiro, né? Uma tatuagem de diamante. Bom, eita, eu quase joguei fora. Uma tatuagem de diamante. E agora vamos abrir aqui a parte da bolinha. Sério, essa embalagem aqui não precisava ser tão difícil de abrir. Olha só. Pronto. Uou, a bolinha agora é toda rosa. Olha só. Um rosa bem clarinho. Está escrito LOL. Já é terceira a bolinha, galera. Olha só. Já temos três bolinhas. Agora só faltam duas. Só faltam duas. Vamos ver agora a próxima camada. De que cor será essa, hein? Será que vai começar a repetir as cores? Ou será que vão ter novas cores? Bom, vamos ver. Estou tirando aqui. Pronto. Primeira camada já foi. Agora vamos tirar a próxima. Muitos papeizinhos. Muitos papeizinhos. Pronto. Tirei aqui o zíper. Nossa, esse daqui está mais difícil. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos tirar o papelzinho. Vamos descobrir o adesivo e a tatuagem. Nossa, tem muita fita esse daqui. Está difícil, gente. Está difícil, mas vai valer a pena. Uou, consegui. O que é isso? Nossa, parece um... Será que será? Será que será? Eu acho que vai ser um porta-retrato. Porque tem duas menininhas ali, duas lolzinhas juntinhas numa foto. Talvez esse charme que vai sair daqui será um porta-retrato. E a tatuagem é um coração roxo. Um coração roxo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é tão pequenininho, né? É um coração roxinho. Agora vamos cortar aqui a embalagem para ver que cor é a bolinha. Ah, galera, que legal. Ela é todinha azul. Então agora temos uma rosa, uma verde, uma meio a meio azul e rosa. E agora uma todinha azul. Olha só. Está escrito LOL. E ela é toda azul. E agora vamos para a última bolinha. Pronto. Já tirei aqui. Vou deixar até elas aqui. Que vocês possam ver. E agora vamos para a última bolinha. Essa mini Charmy Fizz aqui. Essa lolzinha Charmy Fizz. Vamos tirar agora a próxima camada. Pronto. Pronto. E agora vamos ver os adesivos. O adesivo e a tatuagem. Eita, está difícil. Pronto. Gente, que legal. Eu não sei o que é, mas é legal. É dourado, bem bonito. Olha só. Tomara que vocês estejam conseguindo ver. Eu não sei muito bem o que é. É dourado e a figurinha de trás é uma coroa. Eu amo coroa. Olha só que linda essa tatuagem. É uma tatuagem de coroa. Muito legal mesmo. Bom, já estão todas aqui agora as surpresinhas que vieram de adesivos e tatuagens. Agora estou tirando somente essa última embalagem aqui da última bolinha. Que é uma bolinha de que cor? De que cor? Ah, gente. É meio lilás. A primeira bolinha que eu abri era azul. E parecia ser um pouco de lilás. Essa daqui é meio lilás, ó. Porque essa é rosa e essa é lilás, né? É, eu acho. Não sei. Ou é um rosa ainda mais claro. Bom, galera. Agora que eu já abri todas as Charmy Fizz, chegou a hora de começar a fazer a experiência. Como eu prometi, eu vou jogar todas ao mesmo tempo, né? E eu acho que vai fazer uma tsunami aqui. Vai molhar tudo. Porque elas são bem pesadas. Quem já abriu Charmy Fizz sabe. Elas são bem pesadas. Vou fazer o seguinte. Vou colocar essa primeiro, porque eu quero saber como que vai ser essa mistura de cores. E depois eu jogo as outras, beleza? Eu vou colocar as cinco juntas. Mas primeiro eu quero colocar essa por pura curiosidade, gente. Pura curiosidade. Vamos ver. Um, dois, três e já. Uou, galera. Olha só. Eu não falei que ia sair duas cores ao mesmo tempo? Azul e rosa. Agora vamos para as próximas, né? Vou colocar essa daqui. Eita, tá borbulhando. E agora, galera? Nossa, vocês estão vendo? Tá tipo uma chuvinha assim, ó. Tá chovendo aqui. Nossa, tá molhando toda a mesa. Vamos para a próxima. Tcharam! Eita, nós! Vai derramar. Eu acho que vai derramar, galera. Eu acho que não foi uma boa ideia. Vamos para a próxima. Ai, agora vai derramar, galera. Vai derramar tudo. Ai, fala sério. Puxa vida! Tá derramando tudo, galera. E agora? Nossa, mas experiência é experiência, né? Vamos continuar agora com a experiência. Só falta uma, só falta uma. E agora? Nossa, parece um vulcão entrando em erupção. É, bem que eu imaginei que ia molhar tudo mesmo. Ixi, o meu estúdio vai ficar todo molhado. Agora não tem jeito. Vamos ficar com essa experiência até o final. Bom, a cor tá super bonita. Tem rosa, tem roxo, tem azul. Tudo muito misturado. O engraçado é que aqui na parte de cima ficou uma espuma azul. Aqui tá borbulhando rosa e roxo. E aqui na parte de baixo está um roxo bem escuro, galera. Olha só que legal. Nossa, essa água tá parecendo agora um suco de uva. Que estranho, né, galera? Vocês estão vendo? Olha só. A espuminha aqui de cima tá bem azul. Agora parece que tá baixando essa espuma. Hum, como será que vai ser esses Charm Fizz dessa experiência maluca, hein? Olha só, galera. Ainda tá borbulhando bastante. Será que vai demorar? São cinco Charm Fizz ao mesmo tempo. Se um às vezes demora, imaginem cinco. Imaginem só cinco Charm Fizz. Uou, já tá boiando a primeira. Vou mostrar pra vocês já a primeira, já. Já começou a boiar. Bom, essa daqui é a alça, né, do Charm Fizz. É o acessório que serve para pendurar ele em algum lugar. Já tem uma coisa boiando aqui. Vou mostrar pra vocês. É uma mamadeira de ouro. Não. É o spray. Gente, tô confuso. Parece uma mamadeira, mas é aquele spray. Lembra que eu falei que tinha um spray de cabelo? Olha só, galera. É um sprayzinho. Então deixa eu encaixar aqui. Encontramos a primeira surpresa. Deixa eu pegar aqui a minha amiga toalha, né? Pra dar uma enxugadinha aqui. Afinal de contas, molhou tudo. Molhou tudo. Pronto. Pronto. E agora vamos continuar. Vamos ver se vai aparecer algum Charm Fizz. O primeiro foi esse daqui. Muito legal. Douradinho. Será que tem Charm Fizz? Raro também. Não vi no guia do colecionador. Na verdade, essas bolinhas aqui que vieram dentro da Big Law não vieram com aquele guia do colecionador dos Charm Fizz. Aquele papelzinho que você pode ver todos. Então eu acho que depois eu vou procurar o meu papelzinho Charm Fizz aqui para ver se essa daqui é rara. Eu tô achando que é um Charm Fizz raro, galera. Vamos ver se tá borbulhando ainda. Nossa, ficou um roxo bem escuro agora. Tá parecendo um suco de uva. Hum, e agora, hein? Tá parecendo que vai subir outro Charm Fizz agora. Eu já tô vendo ele aqui, ó. A pontinha dele aqui, ó. E aí, galera? Vou virar aqui para que vocês possam ver também. Nossa, é super legal ver borbulhar aqui. Parece, não sei, uma pedra da lua. E começa a sair uma espuma, assim. É super legal. Bom, vamos ver, vamos ver. Charm Fizz. Ó, apareceu outro. Foi só falar, apareceu outro. Bom, saiu outra argolinha dessa, dourada. E o que é isso? Fala sério, galera. Que fofo isso. Agora tá molhando um monte, um monte. Gente, lembra aquele negócio que eu tava falando que parecia uma meia pizza? Na verdade, é o meio coração. Olha só que bacana. E aí você cola aquele adesivinho aqui em cima desse coração. A outra metade. A outra metade do coração também está aqui. Caramba, que legal. Nossa, com isso você pode fazer assim. Dar para o seu melhor amigo, sua melhor amiga, um lado do coração. E aí você fica com o outro. E aí quando vocês estiverem juntos, vocês completam o coração. Bem legal, né, galera? Gostei muito. E agora vamos ver o próximo que está boiando aqui. É um perfume. Eu acho que é um perfume. Roxinho, azul. E está boiando também outra argolinha. Que deve ser desse perfume. Ou não, né? Porque é de outra cor. Mas eu vou deixar por enquanto junto. Até que apareça o último. Já foram quatro. Só falta realmente mais um, galera. Para completarmos essa experiência. Vamos ver. Eu ainda consigo ver algumas bolinhas ali. Elas estão se desmanchando. Mas elas ainda estão ali. E acabou que a cor ficou essa mesmo, né? Um roxo bem escuro. Então misturando o verde, o azul, o roxo e o rosa. É, foram essas cores. Acabou ficando essa cor de suco de uva aqui. Parece, na verdade, refrigerante de uva. Porque tem até um gás. Tem uma espuminha. Bom, vamos ver, vamos ver. Só falta uma aqui, galera. Sair o Charmy Fizz. Mas, na verdade, tem outros pedacinhos das bolinhas ali. Por isso que ele ainda está fazendo bastante porbulhas. Tá, tá bem aqui, ó, galera. O Charmy Fizz está escondido bem aqui, ó. Bem aqui nessa região. Vamos ver se só falta ele. Vamos esperar, esperar. Yes! Peguei, galera. Se passaram algumas horas, né? Eu tive que acelerar um pouco o vídeo. Senão vocês iam dormir aí, me esperando. Mas eu consegui. Ele bobeou, ele começou a subir. Eu fui lá e pau! Já peguei. Galera, eu ainda não sei o que é isso. Ah, agora eu sei. É uma máquina fotográfica. Lembra que eu falei pra vocês que parecia ser uma foto? E que eu achava que ia sair um Charmy Fizz de porta-retrato pra colar a foto? Na verdade, é uma máquina Polaroid. Aquelas que você tira a foto e sai... Na mesma hora que você bateu a foto, já sai a foto. Então você cola o adesivinho aqui, como se a bonequinha tivesse tirado a foto e na mesma hora já tivesse impresso a fotinho. É uma máquina rosa Polaroid, super bonitinha. E esse elo aqui de cima é realmente dela mesmo. É o douradinho. Todos eles têm o elo douradinho. Galera, olha só! Então eu tenho esse daqui que é o perfume. Essa daqui que é a máquina fotográfica. Esse daqui que é o spray. Eu acho que é laquei isso de cabelo, gente. Pelo adesivo era isso mesmo. É um spray fixador. E tem esses dois aqui, que são os corações. E agora eu quero saber, qual foi o seu Charmy Fizz preferido? Escreva aqui embaixo nos comentários. E se você quiser que eu continue abrindo a Big LoL, que ainda tá cheio de coisas aqui dentro, galera. Olha só o barulho. Cheio de coisas. Então, clique em curtir e também se inscreva no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! E aí, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys. Tem camisetas, canecas, almofadas. Um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.com.br Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal, corre lá no site playpad.com.br barra Peter Toys. E aí, você já conhece os produtos da linha pede.com.br. E aí, você já conhece os produtos da linha pede.com.br...